Vamos aprender como criar link direto no Google Drive para download. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensinei como fazer esse tipo de link direto utilizando uma hospedagem e o próprio domínio. E agora você vai ver como fazer isso no Google Drive. Olá, eu sou o Rick, você está assistindo mais uma aula do E-Conectado. Está chegando agora e ainda não é inscrito no canal? Faça sua inscrição aqui abaixo. Clique no botão inscrever-se e depois marque as notificações para todos os vídeos. Sempre que um conteúdo novo for postado, você recebe um aviso no seu celular ou no desktop. Aqui na tela eu vou mostrar para você como é simples criar esse link direto. A primeira coisa que você precisa lembrar, caso você tenha esquecido, é como funciona o link para download dentro do Google Drive. Eu tenho aqui um arquivo em PDF, poderia ser um arquivo em JPEG, poderia ser um arquivo ZIP, não importa, mas precisa ser um arquivo. Não pode ser uma pasta ou um diretório. E vamos supor que esse arquivo seja um e-book e eu quero fazer o link direto para enviar para quem vai baixar esse conteúdo. A forma normal de você fazer isso é clicar com o botão direito do mouse e ir na opção gerar link e aqui eu posso, na opção acesso geral, configurar de acordo com o que eu preciso. Ou seja, clicar aqui que qualquer pessoa com o link pode fazer o download do arquivo. Eu vou copiar esse link aqui antes, vou clicar em copiar e agora sim concluir. Então, o link já está funcionando. Eu posso vir aqui no meu navegador, clicar e acessar. Mas olha que interessante, esse link não é direto. Eu abri a página do Google Drive e eu posso fazer o download aqui do arquivo. O que a gente quer é um link onde a pessoa faça o acesso e o arquivo já comece a ser baixado. Então, o que a gente vai fazer? Copiar esse mesmo link, que é o link lá que eu gerei através da ferramenta do Google. Vou acessar aqui um pequeno código que eu tenho e primeiro eu vou colar esse link para a gente poder trabalhar. Então, este aqui, que é o link que foi gerado pelo Google, é o link para abrir essa página aqui, como você viu. Vai abrir o arquivo ali e se a pessoa quiser, ela clica no botãozinho de download. Esse link aqui abaixo, você pode ver, é o link oficial do Google, ele vai fazer o download automático. Mas para isso acontecer, eu preciso trabalhar com esse formato aqui, né, drive.google.com, todo esse conteúdo aqui. E no lugar da palavra aqui, eu vou apagar essa palavra. Na frente do sinal de igual, eu vou copiar este código aqui que está entre as barras. Ou seja, está vendo? De barra, começou o código aqui no número 1 e terminou aqui na letra T. Então, tudo que está entre as barras, eu vou copiar e vou colar aqui. Então, o formato ficou esse. O link aqui do Google Drive com o protocolo seguro e tudo. E aqui na frente do igual, que estava a palavrinha aqui, você cola o código do arquivo. Está vendo? O mesmo código aqui que está entre as barras. Vamos ver como ele vai se comportar agora? Vou copiar todo o código. Vou voltar aqui no meu navegador. Colar e dar um Enter. Olha que legal. Agora, eu já posso baixar o arquivo. Está vendo que ele não carregou a página e aparece o botão ali para fazer o download? Não. Esse é o link direto. Eu posso salvar normalmente aqui no meu computador. E já salvou. E funciona com qualquer arquivo. Só para reforçar. Você pega o código que está aqui. Coloca na frente do sinal igual. Esse código aqui que eu estou utilizando, ele vai ficar aqui na descrição. Tem lá no artigo do site noinconectado.com.br para você conferir também. Esse vídeo foi útil e te ajudou de alguma forma? Deixa um like e um comentário aqui abaixo. Isso ajuda bastante na divulgação e no crescimento do canal. Obrigado. Bons estudos. E até a próxima aula.